Fala galera perdida! Antes de começar esse vídeo, curtam já nas nossas redes sociais, todos os links estão aí na descrição desse vídeo Se você ainda não é inscrito no nosso canal, dá essa moral pra gente, se inscreve no canal, clica no sininho aí pra você receber todas as novidades do nosso mundo automotivo em primeira mão Hoje eu vim aqui contar a história de um carro, na verdade esse carro ele não fez muito sucesso na sua versão, vamos dizer, espartana Comum, mas ele fez muito sucesso quando entrou um senhorzinho aí, que já já vocês vão reconhecer quem é essa pessoa Mas vamos começar com a história dele, década de 70, uma crise danada no petróleo, e o que aconteceu, né? A Chrysler e Dodge não tinham na época um carro, tanto no mercado americano quanto no mercado europeu ali, moderno Que pudesse fazer frente aos seus concorrentes, aos outros concorrentes que estavam chegando, Golf, Escort, todos esses carros menores Ela tinha dentro de uma subsidiária o Cinca 1100, enfim, não vou entrar em detalhe nesse carro Mas eles precisavam de uma proposta nova, de uma cara nova e de preferência de um carro que não fosse um Muscle, né? Nem fosse um beberão Com isso, em 1976, é lançado na Europa o Dodge Chrysler Omni Horizon, tem vários nomes nesse carro Teve outras subsidiárias deles que venderam o mesmo carro, mas enfim, basicamente o mesmo modelo com nomes diferentes, né? Esse carro saiu lá na Europa com um motor 1100, que já saía lá no Cinca, né? Era um motorzinho pacato, que gerava cinquenta e poucos cavalos Depois eles botaram uma opção ali, mais adequada à proposta do carro, que era um motor 1.4 Que já rendia ali cerca de 82 cavalos Mas enfim, foi um carrinho ali que fez um barulho ali na Europa Conseguiu fazer frente ali para esses novos modelos que estavam vindo Até que ele veio para os Estados Unidos, que é onde começa a história bacana desse carro, né? Para vir nos Estados Unidos, esses motores 1.1 e 1.4 não serviam de nada para o mercado americano Que não ia aceitar um carro com tão pouca potência assim O que a Chrysler fez? Eles não tinham nenhum outro motor potente o suficiente E nem que atendesse ao mercado americano, né? De forma, vamos dizer, acontento, né? Para vender esse carro lá Então eles pegaram emprestado o nosso famoso APzão Que lá eles não achavam de AP, mas era um motor Volkswagen de 1.7 litros Não era um motor muito potente, cerca de 70 cavalos lá Mas até que atendeu uma lacuna lá, né? Dos Dodds enormes, dos V8, né? Eles conseguiram lançar um carrinho hatch, quatro portas Que atendesse ali o mercado deles ali da crise do petróleo Bom, esse carro ao longo da vida dele Ele teve outros tipos de motores Inclusive teve até um Peugeot Porque a Chrysler em algum tempo Ela foi associada a Peugeot Então eles tiraram esse motor Volkswagen Botaram o motor Peugeot 1.6 Enfim, esse carro teve diversos motores ali Até que eles conseguiram um motor de produção própria Que era um 2.2 litros Bom, esse 2.2 litros ele rendia cento e poucos cavalos Já era um desempenho bem melhor lá do que 1.1, por exemplo Que rendia, já era o dobro da potência O carro já tinha passado ali pra algumas melhorias Até pra aceitação do mercado Só que na década de 80, né? Começaram a ser lançados os Hot Hats Golf GTI, etc Então, na época Um presidente da Chrysler lá dos Estados Unidos Ele precisava desenvolver em cima desse carro Um Hot Hats Quem que ele chamou? O Sr. Carl Shelby Caso vocês não o conheçam Tinha vendido direitos na marca dele A Shelby Por conta do Mustang Shelby Que era vendido nos Estados Unidos E desde então Desde a década de 60, 70 A fábrica lá Que fazia customização dos veículos da Shelby Ela tinha fechado as portas Só a Ford mesmo já pegava já os Mustangs E fazia os modelos Shelby De acordo com o que o Shelby, né? Vamos dizer Começou a fazer Lá pelos anos 80 1982 Esse executivo Que conhecia muito bem O Shelby Pegou 500 unidades Desse carrinho pacato Desse carrinho normal Deu na mão do Sr. Shelby E virou e falou assim Faça a sua mágica Literalmente Shelby pegou esses carros Todos eles na cor preta E resolveu dar um tapa nesses carros Criando o Omni Horizonte GLH Na época Esse nome não foi traduzido Nem foi Entregue, né? Qual era o real significado Mas hoje nós sabemos Que é Goes like hell Com um bom Shelby Ele fez algumas melhorias no carro Esse carro ele saia na versão GLH Ele tinha uma versão mais de entrada Que era Usava esse motor 2.2 mesmo Com algumas melhorias ali Alguns grafismos da Shelby Também teve uma segunda versão Que era a GLHS Em que ele pegava o motor 2.2 turbo Que rendia 140 e poucos cavalos Bota um intercooler maior Injeção eletrônica de combustível Bota uma turbina da Garra de T3 Enfim Várias melhorias ali No desempenho do motor E esse carro tinha 175 cavalos Lembrando que ele era Um hatch Quatro portas Tração dianteira Suspensão independente das quatro rodas E o Shelby transformou esse carro Colocando inclusive Faróis de neblina ali De época, né? Como se fossem os carros de rally Rodas de liga leve personalizada Uma pintura com todo um grafismo Shelby Um interior caprichado Ou seja Ele deu um bom tapa no carro Para fazer realmente um hothead E você imagina, né? Que na década de 80 A gente O Shelby vendia, né? Um carro de 175 cavalos Como só uma comparação No final da década de 90 A gente estava vendendo O Audi Turbo De 180 cavalos Ou seja Foi assim uma revolução Até os amortecedores Ele mudou Botou amortecedores da marca Kony Reguláveis Além de todas As milagres do carro, né? As revistas da época falam que esse carro Tinha uma dinâmica incrível Tinha um acerto incrível E era muito Era realmente Ghost Like Hell Nessa versão S Que era a mais apimentada de todas O feito foi tão significativo Que esse carro fez um sucesso danado Nessas 500 unidades que foram vendidas E o próprio Shelby guardou até a sua morte A unidade 086 Que foi a leilão há poucos anos atrás Alcançando lances bem grandes aí Bem expressivos Para um carro que iniciou Vamos dizer assim Uma trajetória até pacata Uma trajetória ali Para tapar um buraco Para tentar bater ele na concorrência Que não teve uma venda Assim expressiva Não foi um carro Um carro inesquecível Como um Golf Como um Escort Por exemplo Mas essa versão do Shelby Foi uma versão realmente revolucionária Um avanço ali Em toda a dinâmica Toda a tecnologia A potência do carro E isso no mercado dos Estados Unidos Ele também fez bastante sucesso aí E hoje em dia é um carro bem raro E bem Vamos dizer Bem clássico Bom galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você De novo Ainda não curte as nossas redes sociais Se você ainda não segue a gente Dá essa moral pra gente Liga o sininho aí Segue o nosso canal E até a próxima E até a próxima